Essa palestra é sobre esse assunto, a domesticação dos cães e a história da formação das raças. Na verdade, vai ser uma conversa sobre essa longa amizade entre o ser humano e o cão ao longo de milênios. Então, eu preparei essa conversa da seguinte maneira. Resolvi começar do começo. Como é que tudo começou? Como é que surgiram as espécies, nós, os seres humanos e os cães? Como é que aconteceu o encontro das duas espécies? A gente vai ver que tem dois encontros que eu vou falar aqui para vocês ao longo da nossa conversa. Vamos, então, seguir pelas civilizações. Quer dizer, o que o cão significou para o ser humano ao longo de toda a pré-história e história? Nós vamos falar das diversas civilizações que surgiram, começaram a surgir lá 6 mil anos atrás. E falar de várias delas. E o cão teve um papel importantíssimo em todas elas, na verdade. Vamos, então, chegar até a Idade Média, Renascimento, a Revolução Industrial. E no século XIX acontece, o ser humano se depara com a variedade de raças que ele tinha criado ao longo da história dele próprio. E aí acontece a sistematização das raças, primeiro no Reino Unido. Nós vamos contar essa história também. E, antes de terminar, vou dar uma pincelada rapidinha nos primórdios da sinofilia em Portugal e no Brasil. E, por fim, a nossa conclusão. O que a gente pode concluir de tudo isso que eu vou falar para vocês? Vamos ver se vocês vão concordar comigo com a conclusão que eu coloquei aqui para vocês. Bom, pessoal, como é que tudo começou? Então, de acordo com a mitologia grega, vamos lá longe nos gregos para poder explicar. Na verdade, a mitologia grega, ela tem várias explicações para o começo de tudo, né? Mas uma delas, eu acho muito bonita, que é essa. Eles diziam que no começo havia noite. E da noite surgiu o caos. E no caos surgiu a nossa terra, onde a gente vive. E é muito surpreendente, porque, de acordo com a ciência moderna, o universo surgiu há 13,8 bilhões de anos, quando aconteceu o Big Bang. Quer dizer, antes do Big Bang acontecer, a ciência não tem como dizer o que havia. Um vácuo? Nada? O que é isso? O que é vácuo? O que é nada? Então, acontece o Big Bang e há 4,5 bilhões de anos atrás surgiu o nosso planeta Terra. Demorou bastante, um bilhão de anos, até a vida surgir no planeta, né? Hoje existe essa evidência consensual, a partir de fósseis, de micro-organismos, que a vida se iniciou há 3,5 bilhões de anos. E todos os seres vivos que existem hoje evoluíram a partir de um ancestral comum. Isso durante bilhões de anos, né? Se a gente pensa aqui, que tem 3,5 bilhões de anos, é muito tempo, né? É quase difícil para nós, seres humanos, termos a noção desse tempo no nosso consciente, né? E durante esse tempo, formas de vidas complexas surgiram e se extinguiram. Por exemplo, os dinossauros, eles viveram entre 240 e 201 milhões de anos atrás. Na verdade, até hoje, nós temos dinossauros entre nós, que são as aves, né? Elas são os dinossauros que permaneceram e compartilham o planeta com a gente nesse momento. E aí, então, há 210 milhões de anos atrás, surge o primeiro mamífero. Então, ele está representado artisticamente dessa maneira, a partir de fósseis que foram encontrados. Então, acredita-se que ele é um ancestral comum de todos os mamíferos que existem hoje. E, na verdade, esse primeiro mamífero, só relembrando, né? O mamífero, como todo mundo sabe, é aquele animal que tem as glândulas mamárias e que permitem que ele alimente os filhotes depois do nascimento. Ele evoluiu para três tipos. Tem o tipo que bota o ovo, por exemplo, o rito rinco, né? Os marsupiais, que tem a bolsa, onde o feto completa o desenvolvimento. E os placentários. Os placentários foram uma evolução importantíssima, em que o feto, ele termina o desenvolvimento dentro do útero, alimentado pela placenta. E, finalmente, chegamos lá onde a gente queria, né? Vocês devem estar se perguntando, como é que ele está falando de tudo isso? Eu queria chegar nesse slide aqui, que eu quero que todo mundo preste bastante atenção. Na verdade, esse animal que está representado, logicamente, artisticamente aqui, né? Não tem como saber se ele era realmente dessa maneira que ele está representado aqui. Mas esse animal aí, que viveu 65 milhões de anos, ele chama Elmaia, é o ancestral comum, o primeiro mamífero placentário ancestral comum, nosso e dos nossos cachorros. Então, é uma espécie de tatatatá, avô, nosso e dos nossos cães. Ele nos precede a todos os mamíferos placentários do planeta. Nós, enquanto espécie, homo sapiens, nós surgimos há 200 mil anos depois de uma longuíssima evolução. E o cão, ele se diferencia como espécie entre 20 e 40 mil anos atrás. É bastante impreciso, né? Essa faixa de tempo aí, 20 e 40 mil anos é muita coisa. Canes lupus familiares. E até pouco tempo atrás, alguns consideravam que, na verdade, o cão vinha do ombro, do canes lupus. E hoje isso é considerado, hoje se considera que não é assim. O cão não veio do lobo. Lobo e cão são duas espécies que vieram de algum ancestral comum. Mas uma não veio da outra. Existem, na verdade, 39 caníbeos. E o cão é o único domesticado entre todos eles, né? São animais carnívoros com uma série de características em comum que eu não vou falar aqui, mas... Bom, a que importa é essa, né? O cão é o único domesticado entre todos os 39. E aí, como é que aconteceu esse encontro do homem e do cão? Bom, pessoal, na verdade, a domesticação do cão é realmente, mas sem sombra de dúvida, um dos mais extraordinários eventos da história da humanidade. E a quando que ela aconteceu? Eu fiquei muito surpreso, porque eu fiz uma atualização. Eu me interesso pessoalmente por história e por ciência. Então, eu já tinha lido um pouquinho sobre todas essas coisas. Mas fazendo agora uma nova pesquisa sobre isso, eu fiquei surpreso com a quantidade de artigos científicos muito recentes sobre esse tema. Em revistas de antropologia, de ateologia. Quer dizer, não existe um consenso. Você virar e falar assim, que a certeza absoluta do momento exato em que aconteceu o encontro do cão e do homem, impossível. Não existe essa possibilidade. Tem várias teorias diferentes. Vocês pensam que o trabalho do arqueólogo, na verdade, é um trabalho pior do que achar agulha no palheiro, né? Ele tem que sair achando fósseis que, às vezes, estão muito desintegrados e, a partir daqueles fósseis, daquelas evidências, eles vão tirar conclusões sobre o que aconteceu. Então, às vezes, a situação é tão imprecisa que dá margem mesmo a interpretações diferentes. Hoje, a gente tem a tecnologia do nosso lado, com o exame de DNA, por exemplo, né? E mateamento genético, que nos permite chegar a conclusões mais precisas sobre exatamente o que está acontecendo, sobre os achados, realmente, que a gente está vendo. Mas, de qualquer maneira, essas conclusões, elas variam demais. Foi há 10 mil anos atrás? Hoje, já é praticamente consenso que foi há mais de 10 mil anos atrás. Quanto? 20 mil? 40 mil? Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ver um artigo que diz que foi há 135 mil anos atrás. Mas, bom, não tem evidência para isso, né? A evidência mesmo, comprovada por exame de DNA, inclusive, ela tem 14.200 anos. É o cão de Bonn-Oberkassel. Então, foi encontrado na Alemanha, na região de Bonn, uma sepultura, como se fosse uma sepultura, com dois seres humanos e um animal. No primeiro momento, inclusive, eles acham que é um lobo que está ali. E depois, não. Depois, eles verificam que, pela composição daquela... do que foi encontrado, né? Dos corpos encontrados, que existia indícios de que eles foram sepultados juntos. E depois, com o exame de DNA, foi comprovado que era realmente um cachorro. Eram cães familiares que estavam ali. Então, essa é considerada a evidência mais antiga de cães e homens vivendo juntos. E onde é que aconteceu a domesticação do cão pela primeira vez? Já que a gente não tem como dizer exatamente quando ela aconteceu, será que a gente tem como dizer onde ela aconteceu? Aqui já existe um consenso que ela aconteceu em vários lugares, simultaneamente. pelo menos na Europa e na Ásia, mas alguns falam na África também e em outros lugares ao mesmo tempo. Uma coisa interessantíssima é que a domesticação do cão, ela precede todas as outras domesticações. Ela precede até mesmo a agricultura. Quer dizer, numa viagem aqui, a gente pode até imaginar que o cão deu ideia para o ser humano de domesticar os outros animais. Porque, na verdade, diferente de todos os outros animais que o ser humano tem que abarcar e trazer para próximo dele, o cão veio. Então, tem alguns que falam em autodomesticação. Ele se aproximou das sociedades humanas nômades há 10 mil anos, há 20 mil anos atrás. E aí eles passaram a viver no entorno daqueles aglomerados humanos comendo, na verdade, todo tipo de resto, que é um serviço importantíssimo. Mas, como todos nós sabemos hoje, o cão guarda o território dele. Até hoje, uma função importantíssima do cão é a guarda e o alarme. E a gente imagina que, desde aquela época, o cão, com o instinto natural de guarda dele, ele estando em volta do aglomerado humano, ele protege o território que inclui os humanos. Então, eles passam a ser extremamente valorizados. Vocês pensam bem se hoje, século XXI, 2020, agosto de 2020, os cães são extremamente importantes para a guarda. Imagina numa época como essa aqui, que o ser humano estava ali, no meio da natureza, vulnerável a tudo que pudesse passar por aquele lugar. Aí, em um determinado momento, acontece uma transição. uma transição importante do entorno para dentro da comunidade. A gente fica imaginando como é que ela aconteceu, se, de repente, começaram a levar os filhotes muito fofos para dentro da comunidade. Como é que foi essa transição? Na verdade, mais que para dentro da comunidade. O cão veio do entorno da sociedade humana, para dentro da casa, das famílias. é parte da família do ser humano. Mas uma coisa curiosíssima também para a gente perceber é que ainda existem cães no entorno da comunidade. Especialmente em lugares um pouquinho menos desenvolvidos. A gente encontra até os dias de hoje, século XXI, nós temos cães, é difícil dizer, em estado semi-selvagem, não vamos arriscar isso, não. Mas cães que estão no entorno das nossas cidades, das nossas comunidades. E aí, a partir desse início, começa uma parceria de grande, de enorme sucesso entre cão e homem, que é a caça. Essa parceria, e eu acho que ela fica, hoje em dia, é interessante a gente pensar nisso. se a gente pensar que naquela época não existia supermercado. Vocês já pensaram que luta conseguir comida naquele momento? Que situação absurda, um ser humano coletor, caçador. Assim, era a sobrevivência no dia a dia, no minuto a minuto. Então, encontrar uma parceria para ajudar a conseguir comida representava demais, representou demais para a nossa história, para a nossa evolução. e a parceria é perfeita entre o cão e o homem na caça. A habilidade de um, a habilidade de outro, ela se complementa, a sinergia em que dois sistemas diferentes, quando eles se unem, o resultado é muito mais poderoso do que eles individualmente. O cão, especialmente, tem um olfato muito superior ao do homem, nesse sentido, ele ajuda demais. e essa parceria, então, foi essencial para tudo que veio depois. Olha que curioso, esse aqui é considerado o registro mais antigo, o registro visual, mais antigo da caça. Então, ele tem oito mil anos, foi encontrado na Arábia Saudita, são caçadores e seus cães e, curiosamente, eles mostram até o uso de coleira. Deixa eu voltar aqui atrás para vocês verem. Então, essa aqui é a imagem original, e aqui ela está com o autorrelevo para vocês verem os cães, parece que tem outros animais aí também, e os seres humanos que são os caçadores. Bom, outra atividade também em que o cão foi extremamente importante, mas essa já bem mais tarde, lembrando que a domesticação do cão foi a primeira de todas. Então, depois que outros animais foram domesticados, o cão também foi selecionado, cuidadosamente selecionado para o pastoreio. Então, na verdade, essa é considerada uma adaptação não trivial do animal. Por quê? Porque o cão, ele é o predador dos animais que ali, naquele momento, naquela função de pastoreio, ele está para, na verdade, proteger. então, é um twist aí no instinto do animal que só pode ser feito se ele for cuidadosamente selecionado e criado geração após geração. E hoje, nós temos os cães pastores que são fenomenais, que são capazes de fazer coisas inacreditáveis. Bom, pessoal, e nesse momento, então, passamos para uma nova etapa do ser humano. Então, a civilização, ela aconteceu já no momento que o ser humano dominava a agricultura, já tinha diversos animais domesticados, quer dizer, já tinha uma certa folga, e ela acontece em diversos lugares do mundo ao mesmo tempo. Elas surgem, então, no fim do período neolítico, que é o da pedra polida, entre 5 e 6 mil anos atrás. As sociedades humanas, então, ficam substancialmente mais complexas mais estabilizadas, deixam de ser absolutamente nômades. Esse termo civilização, ele vem do latim civita cidade e do habitante civil, quer dizer, é justamente esse momento em que tem uma acomodação do ser humano ali naquele momento. E a primeira das civilizações é a da Mesopotâmia, que surgiu há 5, 6 mil anos atrás, entre 5 e 6 mil anos atrás, e Mesopotâmia significa entre rios, tem até cidades no Brasil que chamam entre rios, será que tem alguém de entre rios não estou ouvindo? Pois é, Mesopotâmia é entre rios, que rios? Os rios Tigre e Eufrates, que são dois rios no Iraque atual. Então, foram várias, várias civilizações que floresceram ali nessa região da Mesopotâmia, os sumérios, os babilônios, os jardins da Babilônia, uma das maravilhas do mundo antigo, os assírios. E a Mesopotâmia é particularmente importante porque é ali que acontece a transição da pré-história para a história, porque foram eles que inventaram a escrita. E, dentre os diversos objetos que foram encontrados naquela civilização, a gente encontra várias referências aos cachorros demonstrando que eles eram extremamente importantes. esses objetos que eu estou mostrando para vocês aqui, mesopotâmicos, eles têm 4 mil anos, vocês acreditam? Olhem se vocês concordam comigo como são parecidos com mastifes esses cachorros. É impressionante, né? Na verdade, a descrição desse objeto aqui da direita diz que esses são caçadores indo para a caça com os cães, mas olhando essas imagens fica a impressão um pouco de cães de guerra, não fica? Uns animais, assim, de grande porte, que já eram desenvolvidos para esse propósito também, deixa lá. Quer dizer, essa também é uma das atividades em que o ser humano, lamentavelmente, se envolveu e envolveu os animais também, né? Pois, logo depois do começo da Mesopotâmia, o Egito floresceu enquanto civilização também, né? Foi uma civilização, então, é absolutamente espetacular, com grandes realizações, realizações arquitetônicas, que nesse caso, diferente dos Jardins da Babilônia, nesse caso aqui, a gente consegue ver até hoje, né? A Pirâmide de Gizé é uma das maravilhas do mundo antigo que está aí para ser vista hoje. E os cães eram extremamente importantes no Egito antigo, né? Então, na arte e na mitologia, então, a gente encontra diversos objetos egípcios com cães, como esses que vocês estão vendo aqui, nesse momento, eles eram considerados parte da família, eles eram enterrados junto com as famílias, até mesmo na tumba de Tutankhamun, que foi encontrada no século XX, né? recentemente tinham um cachorro lá, enterrado junto com ele, que ia com ele para o mundo do além, né? É praticamente um consenso que os galgos surgiram nesse momento no Egito Antigo, do exame dos esqueletos que foram encontrados dos cães, como vocês podem ver aqui nesse, esse aqui à direita, por exemplo, mas esses todos, né? são muito semelhantes aos galgos de hoje, os galgos são cães de caça com a visão, são extremamente aerodinâmicos, eles correm e se desviam atrás da caça, ajudando o ser humano a conseguir alimento nessas condições. E, como eu disse, na mitologia, na verdade, vários deuses são associados, na mitologia egípcia, né? Vários deuses são associados aos cães, um deles é o deus Anubis, que seria um chacal, mas é muito parecido com cachorro, né? Vocês concordam comigo? Olha, aqui na direita eu coloquei uma foto de um faraó ao moderno muito parecido com o deus Anubis, né? E eles estavam presentes, então, muito presentes na sociedade do Egito, né? na caça, na guerra, na guarda, como companhia. A China também é uma das civilizações mais antigas que existem, né? Na verdade, é um dos lugares em que se acredita que a domesticação aconteceu originalmente, então, independente, o cão não chegou lá domesticado, ela aconteceu lá como ela aconteceu em outros lugares na Europa e em outros lugares ao mesmo tempo. e a importância do cão na China é enorme como a gente pode inclusive comprovar por objetos de arte que chegaram até os nossos tempos, como essas duas preciosidades que vocês estão vendo aí de milhares de anos e um momento bastante importante, bastante relevante dentro da cultura chinesa envolvendo o cão é justamente com a chegada do budismo da Índia na China. Então, ele chegou na dinastia Han mais ou menos 2.200 anos atrás e na Índia existem leões, né? Selvagens, leões nativos indianos e no budismo existe uma conexão entre o leão e Buda. Tem várias maneiras de enxergar essa conexão. essa conexão vai desde lenda que Buda tinha um leão que acompanhava e protegia até leões protegerem os templos budistas até mesmo de fazer uma analogia de Buda com o leão e aí os ensinamentos de Buda seriam o rugido do leão. Mas de qualquer maneira tem essa conexão e quando o budismo vai para a China o que acontece lá? Vai junto essa conexão com o leão. Só que na China não existia leão. Então o que eles fizeram? Eles adaptaram os cães. Então eles começaram a criar cães para ser parecidos com leões e aqui na imagem da esquerda nós temos os chamados cães-leões que guardam os templos budistas chineses até hoje. e diversas raças começam a ser desenvolvidas com esse objetivo de serem então parecidas com o leão de emularem o leão que protege o templo budista como por exemplo o Piquinês nessa preciosidade que está aqui do lado direito na figura da direita. E a Índia também é outra civilização antiquíssima que começou mais ou menos 5 mil anos uma cultura fenomenal uma cultura fabulosa e que também com todas as outras um cachorro extremamente importante diversos deuses associados com cães e no épico indiano Mahabharata tem uma história fabulosa que mostra essa conexão da Índia com os cães Mahabharata não é Mata Barata Mahabharata que é um dos textos sagrados do hinduísmo talvez o texto sagrado mais importante do hinduísmo e ele tem a história do Yudhishtira e que é uma história maravilhosa então esse príncipe Yudhishtira ele vai em direção aos céus com os irmãos dele e um cachorro acompanhando como está mostrando aqui nessa ilustração e ao longo do caminho eles passam por tudo que vocês puderem imaginar e na verdade os irmãos e irmãs todos vão morrendo no meio do caminho e finalmente ele chega aos céus ele chega aos céus ele com o cachorro que acompanhou ele naquela tribulação toda acontece que quando ele chega lá o guardião dos céus Indra vira pra ele e fala assim você não pode entrar com o seu cachorro você pode entrar mas o seu cachorro e ele fica indignado ele fala ah, mas não é possível e ele insiste que ele não pode fazer aquilo que ele não vai entrar no céu sem o cachorro dele e no final das contas ele chega a falar que se o céu não permite o cachorro dele é ele que não quer entrar no céu mas aí o que acontece o cachorro dele se transforma no deus Dharma e abençoa ele pela lealdade e pela compaixão que ele tem pelo animal que demonstrou o amor incondicional durante toda aquela tribulação que ele tinha passado bom, a última das civilizações antigas que a gente vai falar aqui é a América pré-colombiana antes da chegada de Cristóvão Colombo então na verdade a história dos cães no continente americano onde eu estou nesse momento tantos de vocês estão ela começa há 13 mil anos atrás quando o ser humano faz a transição da Ásia para a América para o continente americano lá no estreito de Bering da Rússia para hoje Rússia e Alasca e os cães se espalham pelo continente americano inteiro esse slide da América pré-colombiana eu podia ter colocado várias imagens de vários lugares diferentes eu escolhi essas que são fabulosas da cultura azteca e a gente pode pensar em tantas raças que foram desenvolvidas a partir desses cães antigos como Chihuahua e o pelado peruano o pelado mexicano quer dizer essas cerâmicas fabulosas indicam que essas raças já vêm sendo desenvolvidas desde aquele período das civilizações antigas a gente vai partir para o mundo clássico aqui eu chamei esse slide de Grécia clássica na verdade mas eu devia ser chamada de Grécia antiga porque o termo Grécia clássica ele é usado na verdade para os 200 anos ali no século 5 e 4 antes de Cristo onde houve um florescimento intelectual fabuloso na Grécia o que nós somos hoje nós devemos profundamente ao que aconteceu naqueles 200 anos mas a civilização grega vem de muito antes e ela chega muito depois mas naquele período ali foi desenvolvido o pensamento político de hoje a democracia a filosofia o pensamento científico a matemática a história olha nós somos o que começou ali naquele naquele momento e os cães eram extremamente importantes na sociedade grega clássica eles faziam parte da arte mitologia representadas em moedas usadas na caça e na guerra então da mitologia grega eu vou puxar para vocês um dos muitos cães que aparecem que é o Cerberus vocês acreditam que até achei que hoje em dia eu fiquei impressionado quando eu estava fazendo a pesquisa para essa apresentação para vocês hoje eu não sabia que ele hoje era tão importante no mundo pop tem até imagens de plástico do Cerberus eu acho que é uma figura que até hoje é muito popular então quem que é é o cão de três cabeças que guardava o mundo do subterrâneo então aqui na esquerda ele está representado com o deus Hades do subterrâneo que é um dos irmãos de Zeus junto com Hera e Poseidon esse aqui guardava o subterrâneo e aqui está a esposa dele Perséfone e aqui está o guardião de três cabeças aqui ele está representado na verdade nós não temos pinturas gregas a não ser em cerâmica isso aqui é um pedaço de um vaso grego antigo que mostra Cerberus eu acho muito lindo eles desenharam as três cabeças uma de cada cor e dá pra gente imaginar um cachorro de guarda violentíssimo e era impossível passar por ele na verdade você entrava você não saía ele não deixava sair e a gente até consegue imaginar como é que eles tiveram a ideia das três cabeças porque ele se movimentando fortemente e aí você vê uma vê outra vê outra vê outra pra todo lado e daí três cabeças na Grécia também vem uma das histórias mais lindas e emocionantes do cão e do homem que se a gente pensar que hoje em dia tantos filmes nos emocionam por causa dos cachorros que aparecem né e na Grécia a gente vai encontrar uma história muito emocionante já na na Odisseia de Homero que é o épico grego uma das histórias mais importantes uma das obras literárias mais importantes da humanidade que foi escrita no século 8 antes de Cristo portanto tem 2.800 anos eu até coloquei aqui do lado a imagem de uma edição que está à venda no Brasil hoje da editora LPM né baratinha eu recomendo que todo mundo leia uma tradução muito boa no português moderno então a Odisseia é a história seguinte o Odisseu ele estava na guerra de Troia e eles os gregos ficaram anos e anos e anos lá em Troia até eles conseguirem ganhar a guerra e a Odisseia conta a história do retorno dele ele ficou anos em Troia e o retorno dele ele demorou anos para voltar para casa porque ele passou por N aventuras que são as aventuras que são contadas na Odisseia quer dizer é um livro de aventura na verdade até o termo Odisseia é uma Odisseia pela qual ele passou e quando ele chega em casa uma das coisas que acontece é que a esposa dele até um símbolo de fidelidade a Penélope ela esperou por ele todos aqueles anos foram muitos anos até ele retornar ela esperou mas quando ele chega em casa e a casa dele estava inclusive invadida por alguns que estavam por ali ninguém reconhece ele e ele fica ele chega depois de tanto tempo ele volta para casa e ninguém reconhece pois quem reconhece ele o cachorro dele Argus era o nome do cachorro dele que reconhece o momento assim de grande emoção né e o cachorro já muito velhinho na verdade tem até uma imprecisão porque eles falam que ele demorou 19 anos para chegar o cachorro já não era para estar lá talvez mas bom é uma história das mais importantes que mostra essa ligação do homem e do cão por tanto tempo né da Grécia a gente passa para Roma na Roma Antiga os cães inclusive viram símbolo de status com criação de muitos tipos diferentes de cães para caça guerra guarda é da Roma Antiga que vem esse símbolo que está aqui que é o cavecanen que significa cuidado com o cão eu até fiquei pensando que na minha infância eu me lembro de ver algumas casas com plaquinha cuidado com o cão é uma coisa que há muitos anos a gente não vê mais já foi popular isso no Brasil há um tempo atrás apesar de que hoje não é e na Roma Antiga era extremamente popular a Roma Antiga foi uma civilização que durou 12 séculos ela saiu de monarquia para uma república e depois para um império gigantesco da Pérsia a Inglaterra e todo o entorno do Mediterrâneo na verdade e na Roma Antiga eu vou chamar a atenção de vocês para os galgos eu sou criador de pequeno lebreu italiano e essa imagem da direita por exemplo para mim é muito impressionante é como se fosse de hoje eles já estavam lá naquele momento né essa essa imagem aqui da esquerda vou contar uma coisa curiosa para vocês ela é na verdade uma imagem do século 2 depois de Cristo ela só tem 1.800 anos e recentemente ela foi vendida num leilão importante da Sota Feliz de Londres preço 800 mil libras esterlinas mais ou menos 6 milhões de reais bom pessoal nesse momento então o Império Romano caiu e aí a gente entra na Idade Média na Idade Média acontece uma coisa importante que a nobreza ela fica fascinada pelos cachorros e pela caça ao ponto de que eles proíbem aqueles que não são nobres de terem cães o que corre é que inclusive essas pessoas que foram proibidas legalmente de ter cães começam a desenvolver os terriers cães de caça menores que fossem legais no sentido jurídico que pudessem fazer caça de pequenos animais e que não infringissem as regras estabelecidas pelos pelos nobres né e aqui eles começam a especializar diversas raças distintas com habilidades específicas pra caça vocês estão vendo aqui na direita um nobre representado inclusive ele está caçando com o falcão e aqui nós temos cães de tipos diversos tem até um galgo estão vendo um galgo tem aqui o que parece um sabujo esse aqui será que é um retriever quer dizer cães com especialidades diferentes na caça aqui à esquerda nós temos galgos né e em 1300 surge o que talvez é o primeiro livro importante sobre criação de cães inacreditável né é esse aqui o livro da caça de 1300 o que vocês estão vendo aqui meus amigos é uma iluminura da idade média mostrando um canil isso é talvez a primeira representação de um canil da história da humanidade então aqui nós temos os funcionários eles estão fazendo várias atividades funcionário é o termo que a gente usaria hoje porque naquela época eram servos mesmo a gente está no feudalismo na idade média e aqui em cima acreditem se quiserem é para ser os aposentos desses servos responsáveis pelos cuidados do canil eu vou lembrar que esse livro aqui ele foi feito antes de Gutenberg então isso aqui é um livro que foi originalmente feito nos daqueles posteiros que ficavam os monges ali desenhando pintando página a página né mas isso aqui dá uma ideia da importância da criação de cães de caça para os nobres medievais olha essa próxima iluminura que eu vou mostrar para vocês aqui aqui eles estão sendo mostrados cuidando dos cães eu chamo a atenção também de vocês que tem tipos diferentes olha esse aqui claramente é um galgo outro galgo mas aqui não é um galgo né então essa especialização para diversos aspectos da caça já presente desde esse momento aí e aí chegamos no renascimento né o renascimento ele marca a transição da idade média para a idade moderna ele acontece dos séculos 14 ao século 16 com início em Florença na Itália que é um período que é quase equiparado a Atenas que a gente falou da Grécia clássica de 500 anos antes de Cristo né ali também acontece uma explosão de realizações intelectuais e modifica toda a forma que o ser humano enxergava ele próprio o mundo que ele vivia e com grandes mestres artistas e nesse momento eu vou usar uma obra-prima de um deles Tintoretto para fazer a conexão dos cães com o cristianismo então uma das tradições cristãs é que os reis magos quando visitaram o menino Jesus no nascimento eles foram acompanhados de cães então tem vários quadros da natividade que mostram cães e no cristianismo os cães também estão acompanhando vários santos e aparecem diversas vezes em outros momentos ainda ainda do renascimento é irresistível mostrar esse quadro para vocês já é do chamado renascimento tardio em que ele subiu para mais ao norte da Europa na Holanda e a gente tem esse quadro maravilhoso aqui que mostra o mercado de cães de Amsterdã e se vocês olharem comigo vamos olhar aqui devagarzinho espero que a qualidade gráfica esteja suficiente para todo mundo ver tem várias raças diferentes esse não parece um canicorso e aqui a gente pode encontrar esse aqui parece muito galgo e aqui tem um pequenininho no colo desse aqui que seria o que? parece um cavalier aqui parece um papião talvez e assim a gente vai encontrando essa diferenciação esse fascínio do ser humano pelos diferentes cães desde esse momento né? Bom antes antes desses quadros que eu mostrei para vocês já tinha sido publicado um livro bastante importante que é esse do John Kiles dos Cães Ingleses em 1570 uma coisa curiosa eu não sei quantos de vocês conhecem o projeto Gutenberg o site é esse que está aqui no comecinho do slide o projeto Gutenberg ele disponibiliza livros de domínio público e esse livro em particular ele está inteiro disponível lá no Gutenberg então esse livro ele tem uma coisa muito surpreendente que é uma classificação das raças de cães que existiam naquele momento repito aqui em 1570 o Brasil tinha sido descoberto pelos portugueses há 70 anos e essa classificação é inacreditável porque ela é muito parecida com o que a gente usa hoje por exemplo no sistema FCI então a gente tem ele classifica os cães em galgos sabujos espênios de terra e água setters terriers mastifes cães de guarda e de pastoreio é surpreendente não é? 1570 e antes disso tinha sido também publicado um livro bastante importante em 1496 que além de descrever essas classes essas categorias aqui que estão mostradas nesse slide aqui ele descrevia também os cães de companhia que a gente é surpreendente que ele não descreveu o João Caius não descreveu cães de companhia mas eles estavam descritos já um pouco antes bom e aí então do renascimento vamos chegar na idade moderna século XIX acontece a sistematização mas antes da sistematização muita coisa aconteceu né? a gente tem um destaque especial para a revolução francesa e a independência dos Estados Unidos foram dois movimentos que tiveram um impacto gigante na humanidade modificaram a forma como a organização política o mundo inteiro eventualmente e a revolução industrial ela acontece na Inglaterra a partir do século XVIII XVII e XVIII e ela muda completamente a nossa sociedade humana né? Enquanto modificação dos meios de produção ela dá uma folga para o ser humano que começa a ter condições de olhar para mais coisas além do que que ele vai comer na hora do almoço né? o que que ele vai ter na mesa dele hoje né? e a revolução industrial significa também essa transição da sociedade rural para a sociedade urbana nas cidades né? esse quadro que tem aqui é um importante na história da sinofilia ele mostra um pub em inglês o nome desse 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 pub é o pub de Jimmy Shaw e ele mostra uma tradição da primeira metade do século XIX na Inglaterra que é essa reunião de pessoas interessadas em cães nos pubs além de discutir cachorro certamente comercializar e fazer comparações em termos de conformação aqui nesse quadro que vocês estão vendo que tá de pendurado na parede do do John Shaw do Jimmy Shaw perdão tem um dos esportes que eram importantes nessa época que é a caça aos ratos então os terriers ingleses ficaram particularmente importantes nesse momento eles eram usados pra esse divertimento bárbaro né? barbárico terrível e lamentável né? que o ser humano colocou os cães nessas situações em alguns momentos mas tinha até os super-heróis os terriers super-heróis nesse momento que conseguiam matar 200 ratos em algumas poucas horas e era um esporte importante até que ele é proibido judicialmente na Inglaterra e bom e na segunda metade do século 19 finalmente acontece a primeira exposição de cães oficial do mundo ela aconteceu nos dias 28 e 29 de junho de 1859 em Newcastle na Inglaterra então na verdade ela aconteceu assim como parte de uma exposição agropecuária tinha outros animais em exposição e aí algumas pessoas resolveram colocar alguns cachorros em exposição na verdade foram 60 cães de duas raças pointers e setters e eles organizaram da seguinte maneira não era um árbitro só eram painéis de três árbitros para julgar cada uma das raças e o que aconteceu surpreendeu todo mundo que foi um sucesso espetacular eles contam que teve 15 mil espectadores naquela primeira exposição de cachorro então eles perceberam que tinha um nicho ali e no mesmo ano os organizadores promoveram mais uma exposição que é a exposição de Birmingham na verdade eles em seguida fundam o que é o mais antigo do mundo que é o Birmingham and Autochial Society e nessa segunda exposição dele deles na segunda exposição que eles organizaram tinha além de Pointers e Setters Retrievers e Clumbery Cocker Spaniel em 1859 já no ano seguinte no mesmo ano mais tarde nem novembro daquele ano em 1860 eles rebatizam essa exposição eles começam a chamar de National Dog Show e essa é uma exposição que acontece até hoje tá aqui o site dela quem quiser acessar então é considerada a exposição que acontece há mais tempo no planeta Terra né na primeira edição em que ela foi chamada de National Dog Show tinha 30 raças inclusive a minha raça já tava presente lá com o pequeno lembreu italiano né a raça que eu vi e 267 cães inscritos um número muito significativo né um tempinho depois dois anos depois acontece a primeira exposição em Londres em 1862 e a segunda exposição de Londres aconteceu em 1863 ela durou uma semana inteira e inacreditável atraiu 100 mil pessoas atenção pessoal antes é fato que os cães lá no Reino Unido eles eram selecionados seguindo critérios específicos de conformação pra manutenção das raças mas nesse momento tem uma mudança muito significativa né porque passa a ser sistematizado mas peraí vamos compreender isso que aconteceu com o cachorro lá naquele momento na verdade isso não é coincidência a Inglaterra é berço da sinofilia porque ela se desamarra do feudalismo das amarras da Idade Média antes dos outros países da Europa e ela vira uma potência agropecuária nos anos 1700 já e é nesse período que tem uma revolução na criação dos outros de todos os animais né de várias espécies eles falam que parte daquele animal mirradinho pra animais esses animais enormes redondos como a gente tá vendo aqui nessa nessa imagem né quer dizer era mais que natural que essa habilidade que eles tiveram na criação de tantos animais que eles usassem também pra padronização das raças e é nesse momento então que acontece a padronização das raças vamos ver a definição de raça então uma raça é um grupo de indivíduos com características biológicas específicas que passam entre gerações é muito importante a gente relembrar que todos os cães de todas as raças e os adoráveis sem raça definida também são todos da mesma espécie né cães familiares mas é muito curioso hoje com o exame de DNA por exemplo você consegue examinando o DNA de um cachorro de uma raça específica determinar com mais de 99% de chance de que raça ele é quer dizer tá impresso do DNA dos cães né o que que aconteceu naquele momento ali no século XIX vamos tentar entender o que que aconteceu a padronização a sistematização vamos lembrar que esse é um momento pós-revolução industrial e que o ser humano já tinha uma certa um certo conforto uma certa folga na vida dele né e ele então a gente imagina e ele urbano também né já não é mais aquele ser rural e ele então ele se depara com a imensa variedade de raças de cães que foram criados naturalmente ao longo da história ele olha praquilo e ele enxerga aquilo que ali naquele momento e como já era uma sociedade urbana vamos observar que muitas dessas raças começam inclusive a correr risco porque elas já não estavam sendo usadas pras atividades pra qual elas foram feitas e aí eu acredito que naquele momento as pessoas se fascinam por aquilo justamente por isso quer dizer olha o que que a humanidade ao longo da história dela criou nós não podemos deixar perder esse tesouro que foi criado né e os padrões então são definidos pra nortear a criação pra não perder todo o trabalho que tinha sido feito antes durante milênios de forma então a preservar as características das diversas raças o que que é um padrão então um padrão é uma especificação pública na verdade padrão existe de tudo que vocês puderem imaginar padrão de lâmpada de padrões elétricos padrão de qualidade padrão de tecido tem padrão pra tudo que vocês puderem imaginar quem publica os padrões quem publica os padrões são organizações em geral sem fins lucrativos e que são organizações respeitadas pela comunidade se não for uma organização respeitada pela comunidade como é que você espera que o padrão seja adotado pela comunidade e é nesse contexto que a gente vê que surge o Canel Club o primeiro Canel Club o Canel Club da Inglaterra ele surge em 1873 como a entidade responsável mantenedora dos padrões de cães além da regulamentação da criação e da exposição é lógico e as exposições elas surgem nesse contexto quer dizer eu tenho os padrões e aí eu tenho então os árbitros que conhecem aqueles padrões e que vão ajudar na seleção dos animais que vão ser usados pra manter aquelas raças aquelas diversas raças eu acredito que entre as duas mil pessoas que estão aí devem ter alguns que são leigos então eu acho que os leigos eles devem acreditar que assim você pega um cachorro de uma raça e cria o outro da mesma raça vai nascer tudo perfeito né? Lento engano não é assim você cruza dois cachorros perfeitos um nasce com o focinho um pouco maior um focinho um pouco menor o orelha um pouco pra cá o orelha um pouco pra lá mais comprido mais curto a pata mais curta a perna mais curta mais comprida se não tiver esse trabalho consciente de seleção você perde a raça esse é o ponto e naquele momento então na Inglaterra vale a pena dizer também né que a rainha Vitória e a e a realeza britânica se fascinam pelos cachorros e o papel deles também fica é muito importante nessa disseminação que aconteceu ali quando da criação do Queiro Clube e aí tem um disparo né várias raças começam a ser criadas de acordo com esse sistema que é afundado várias raças vêm da Europa continental e da Ásia e de outros lugares da Inglaterra e são começam a ser criadas ali nesse sistema nos Estados Unidos logo em seguida em 1884 é fundado o American Canyon Club e a FCI um pouco mais tarde em 1911 já congregando vários países da Europa continental e hoje tem mais de 100 países membros inclusive nós aqui no Brasil e vocês aí nesses diversos países exceto os países de língua inglesa né bom vamos dar uma pincelada em Portugal já que a gente está falando em português e eu acredito que a maioria de vocês é português ou brasileiro ou dos países de língua portuguesa né vamos falar um pouquinho de Portugal vou aqui eu tive atrevimento de procurar algumas informações sobre a sinofilia em Portugal e a gente encontrou que as origens do Clube Português de Canicultura remontam a 1897 ainda no século XIX quando o Clube de Caçadores Portugueses é fundado e a primeira exposição canina internacional de Lisboa é organizada em 1911 Portugal tem uma grande transição sinófila com raças magníficas oito raças portuguesas magníficas reconhecidas pela FCI e outras raças ainda em processo de reconhecimento e agora chegamos no Brasil bom antes de falar de sinofilia organizada no Brasil eu tenho que prestigiar o professor Rafael Milheira do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas que um trabalho de arqueólogo né arqueólogo é jogo duro vocês já pensaram é pior do que agulha no palheiro né então nesse trabalho do professor Rafael Milheira e a equipe dele na verdade uma equipe internacional de um dos outros países eles encontraram o que é reconhecido como o primeiro cão brasileiro domesticado brasileiro né é um sítio arqueológico um portal da barra que fica nas margens da Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul e ele foi datado com o exame de carbono 14 de entre 1500 e 1700 anos atrás portanto mil anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil aqui a gente tem uma foto da equipe deles lá no sítio arqueológico mesmo e aqui a gente tem uma representação artística claro né como é que eles iam saber que era dessa cor e que tinha esse formato quer dizer eles encontraram fragmentos né que foram que foram datados então mas eles sabem que é um cão de médio porte e pela localização também junto com restos humanos né é possível concluir indubitavelmente que era um animal domesticado repito há 1700 entre 1500 e 1700 anos aqui no Brasil eles publicaram esse resultado deles nos principais periódicos da área deles no mundo e aí a gente chega na sinofilia organizada no Brasil né então o Brasil que é o clube que até hoje existe na cidade do Rio de Janeiro ele foi fundado em 1922 e a história de fundação do BKC é interessantíssima então na verdade eles tinham uma sociedade protetora dos animais e eles estavam passando um aperto enorme para conseguir verba para a sociedade protetora dos animais dele e aí essa figura o nome dele é Raul Peixoto eu não consegui achar foto dele não sei se alguém tem se alguém tiver podia depois disponibilizar o Raul Peixoto e outros entusiastas que mantinham aquela sociedade protetora dos animais eles decidem atrair as pessoas que gostavam de cachorro para poder conseguir mais verba para essa sociedade deles então eles criam o Clube com esse objetivo quer dizer eles vão formalizar o sistema de criação de cães com pedigree como uma forma de sustentar a sociedade protetora dos animais e logo depois em 14 de julho de 1923 acontece a primeira exposição de cães no Brasil ela aconteceu nesse lugar aqui ao Bosque Floridiana que é no Campo de Santana na Praça da República no Rio de Janeiro eu já fui lá próximo e é bem no centro do Rio de Janeiro mesmo ali do lado da central do Brasil e essas aqui são fotos dessa primeira exposição vocês acreditam? o que surpreende muito nessa primeira exposição é a quantidade de raças então de repente do nada uma pessoa resolve fazer uma exposição e aí surge Pomerânia Pastor Alemão Pastor Belga Borzoi Greyhound Doberman Braco Alemão de Pelo Duro Ponder Inglês Pequenês Grifão de Bruxelas Yorkshire TR e Fox TR quer dizer estava pronto para acontecer só que ninguém tinha feito ainda concordam comigo? e ela é um sucesso extraordinário a imprensa fica enlouquecida e nos anos seguintes uma quantidade enorme de pessoas passa a ser filiada ao BKC e a sinofilia organizada no Brasil nunca mais parou ela começou dali e seguiu até hoje né? em 18 de novembro de 1923 acontece a segunda exposição que aumenta então o número de cães e raças incluiu a Herdei ou o Dogue Francês e até essa raça que hoje no Brasil a gente não tem né? o Pastor Russo e como é que foi a expansão no Brasil? bom a expansão foi assim em 1927 São Paulo cria o seu primeiro clube que é a sociedade de cães pastores alemães que já foi criada com categoria porque filiada ao clube do país de origem da Alemanha e em 1931 São Paulo então cria o Kênio Clube Paulista que chamava inicialmente Liga Brasileira de Amadores de Cães em 1936 vira Kênio Clube Paulista eu cheguei aí em uma exposição do Kênio Clube Paulista depois teve alguma reformulação na sinofilia paulista que mudou esse nome hoje a gente tem outras organizações em 1945 o Kênio Clube do Rio Grande do Sul em Porto Alegre em 1948 o Kênio Clube do Paraná em Curitiba onde eu estou falando para vocês em 1949 exposição de cães em Fortaleza Ceará e Recife e Pernambuco fundação do Kênio Clube de Princesa do Sonho em Pelotas Minas Kênio Clube em Belo Horizonte Santos Kênio Clube que teve um papel importantíssimo na sinofilia brasileira a CBKC é fundada em 1979 confederando esses diversos clubes do Brasil inteiro algumas das informações desse último slide que eu peguei para vocês vem desse livro que é um livro sensacional do colega árbitro do grande sinófilo aos 70 anos Paulo Roberto Godinho é um livro que eu recomendo para quem tem interesse em fila brasileira e para quem tem interesse em história que ele conta muitas histórias interessantíssimas de coisas que aconteceram ao longo desses anos de sinofilia brasileira bom pessoal chegamos então à conclusão o que que dá para a gente concluir os cães vêm acompanhando os seres humanos há milênios provavelmente dezenas de milênios todos os povos é até o momento de eu dizer que com um período de tempo de uma hora para falar eu tinha que deixar de fora alguns e deixei vários deixei os cães nórdicos deixei o Japão que tem uma tradição enorme com os cães deixei a África de fora mas todos os povos os cães tiveram importância para nós em todos os lugares em que nós existimos desde o início uma parceria multifacetada com diversos aspectos guarda, casa, pastoreio, tração, companhia entre muitas outras atividades e a gente observa que características não triviais foram sendo selecionadas pelos cães e pelos humanos outra coisa que é importantíssima a gente ficar na cabeça da gente é que é um trabalho muito frágil em duas três gerações tudo pode se perder vamos supor que acontecesse uma barbaridade que todos os criadores parassem de criar tudo isso que foi na verdade construído ao longo da história se perde duas gerações três gerações acaba tudo mistura tudo acaba tudo então o que é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje o que nós somos envolvidos com essa sinofilia sistematizada o que a gente quer o que a gente faz é preservar o patrimônio genético desenvolvido pela humanidade ao longo de milênios e que nós somos fascinados por ele e não podemos deixar perder de forma alguma concordam comigo? é isso aí então eu agradeço a todos até a próxima Sábio J através istine is as 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 so as as as